É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Apresentamos as nossas saudações aos que participam conosco através da TV SEAC em Baulú, São Paulo e aos integrantes da TV Chico Xavier, em Campina Grande, na Paraíba. A todos apresentamos os nossos agradecimentos. Elevemos neste momento o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Senhor da vida, agradecemos as oportunidades de aqui estar e pedimos, Senhor, que nos habilite a promover momentos de grande edificação e que todos possam superar suas limitações sempre em benefício de todos. Assim seja. Obrigado. Estamos aqui em nome do grupo Aulas da Vida com o propósito do estudo do tema do mês que são as Mulheres e o Espiritismo. Hoje apresentaremos o título As Pioneiras da Doutrina Espírita. Mulheres inspiradoras. Mulheres espíritas notáveis. O que é que você sabe sobre essas mulheres? Consegue lembrar o nome? Se a resposta é negativa, nós precisamos mudar isso e é hora de mudar. Vamos aqui estar apresentando um cenário em que envolve essas senhoras notáveis, porque o cenário espírita não é constituído apenas de homens. Há grandes mulheres à frente da doutrina espírita disseminando seu conteúdo e é sobre ela que trataremos. Nos diz Léon Demi, a condição de mulher ou homem é apenas uma maneira de experimentar, de experienciar a existência humana, rumo à evolução. O corpo, o nosso corpo, não é mais do que uma forma tomada por empréstimo. A essência da vida é o espírito. E nesse ponto de vista, tanto os homens como as mulheres são favorecidos igualmente. Inicialmente, trataremos da senhora Cateca e tomaremos por base esse reformador. O reformador que é uma relíquia de minha esposa. Cateca, ele é datado de novembro de 1995. Nele, há uma homenagem especial a Amélie Gabriel Boudet, porque nesse ano, 1995, comemorou-se o bicentenário de nascimento dessa senhora. Quem era a Amélie Gabriel Boudet? Vamos falar um pouco a respeito dela. Acredito que vocês saibam, ela é esposa do incansável professor Rivail, Alan Kardec. Amélie era professora, tinha livros publicados. Era uma senhorinha culta, era nove anos mais velha que ele. Foi um auxiliar incansável. Todos nós sabemos que Kardec passou por momentos severos na sua vida de codificador da doutrina. Ele sempre fiel e ela sempre ao seu lado. Ela tinha, ele tinha cinquenta anos e ela cinquenta e nove, quando ambos iniciaram a grande tarefa. Em quinze anos foram publicados os cinco livros da codificação. Um trabalho imenso, além da sociedade espírita que foi criada e da revista espírita. Kardec tinha uma grande preocupação. Quem ficaria em seu lugar após sua partida? Ele tinha pleno conhecimento de seu estado de saúde e de suas limitações físicas. Em janeiro de 1868, Kardec publicou seu último livro, A Gênese. E no ano seguinte, em 31 de março de 1869, portanto, com cinquenta e cinco anos ele foi vítima de uma alma existente. E Kardec, então, veio a desencarnar. A doce Gabi, como ele a chamava, foi forte e cheia de fé. Ela tomou para si as responsabilidades do movimento espírita. Kardec havia deixado uma série de planos e metas. Ela tentou cumprir todas. Ela tinha setenta e quatro anos, então. Ela se tornou a única proprietária da revista espírita e da livraria, levando isso à frente. Ela fundou uma sociedade anônima para o Espiritismo, a qual, posteriormente, ela mudou de nome para a Sociedade de Apoio às Obras de Alain Kardec. Comparecia a todas as reuniões para as quais era convidada. No aniversário de morte de Kardec, Amélie sempre compareceu em todas as reuniões. E foi assim que desenvolveu todo o trabalho que lhe foi confiado. E aí, cansadinha, já aos oitenta e sete anos, em 21 de janeiro de 1873, Amélie Boudet, a doce Gabi, retorna à espiritualidade. Em seu funeral, um ato emocionante ocorreu quando o Sr. Lecoque leu uma comunicação mediúnica apresentada por Antônio de Pádua. Nessa comunicação, contava-se a recepção que Kardec e muitos outros Espíritos superiores ofereceram a boa e incansável velhinha na espiritualidade. Então, deixamos aqui registrado a nossa homenagem à esposa de Alain Kardec, Amélie Boudet, que trabalhou incansavelmente em prol da doutrina espírita. Seguindo, então, assim como Amélie, a Sra. Plenazon antecederam a codificação da doutrina espírita e contribuiu também significativamente para a construção do Espiritismo. Estamos aqui na época das mesas girantes, contextualizando, e em 1855, Paris, França, havia o fenômeno das mesas girantes, fenômenos se manifestando com máxima expressão. Havia também vários tipos de manifestações mediúnicas, e eram comuns reuniões mediúnicas nas próprias residências das pessoas. E nesse contexto, a Sra. Plenazon se incluía também adolescentes como Caroline e Julie, as jovens Ruth e Jaffé, Aline e Canuti. E a comunicação, inicialmente também, através de bancadas, através das mesas, gerantes, através de opção, percussões no chão, também evoluíram para a psicografia e a psicofonia. Em maio de 1855, Kardec participava de uma reunião com os amigos e já conhecia a Sra. Plenazon, que, ao lado de um outro amigo, Patiê, falavam a respeito das mesas girantes. E, neste momento, então, Kardec foi convidado por Patiê a frequentar uma reunião na casa da Sra. Plenazon. Essa reunião era uma reunião mediúnica em que havia movimentação das mesas. Kardec aceitou, então, apesar de crítico, característica de Kardec, ele aceitou participar dessa experiência sobre as mesas girantes. E, a respeito disso, ele mesmo se manifesta que foi a primeira sessão mediúnica em que ele participou, lembrando, na casa, então, de Plenazon, da Sra. Plenazon. E, nessa reunião, ele se impressionou com a veracidade, com a situação tão incontestável da manifestação das mesas girantes. Portanto, foi graças, então, a essa sessão mediúnica na casa da Sra., que Kardec tomou contato. Foi seu primeiro contato com reuniões mediúnicas e o início, então, do seu trabalho. Passamos para uma outra senhora, perdão, senhoritas, são duas meninas. Já participando das reuniões mediúnicas na casa da Sra. Plenazon, ele conheceu o Sr. Rodan, pai de Caroline e de Julie, duas meninas, duas adolescentes, Caroline com 16 anos e Julie com 14 anos. Bodan, então, vendo o interesse e a seriedade de Kardec, o convidou para participar de uma reunião mediúnica na sua própria casa, na sua residência de Bodan. E, nessa reunião, Kardec ficou impressionado com a habilidade mediúnica de Caroline e de Julie. Ela tinha habilidades extraordinárias e, através de um lápis, preso a uma cesta, sob a ardósia, as meninas, então, colocavam sua mão, encostando no cesto, no pequeno cesto, e, através dessa mediunidade, eram escritas mensagens. E foi graças a esse trabalho mediúnico extraordinário, realizado pelas duas meninas, que iniciou, então, um estudo sério do Espiritismo. Kardec inicia aí. E as questões formuladas por ele, pelo professor Rivail, eram respondidas com sabedoria, precisão, profundeza, clareza, lógica, razão pela qual Kardec se impressionou muito. E foi desta forma que ele conheceu, então, o seu Espírito protetor, através dessas reuniões, desse tipo de mensagem, que é o Espírito da Verdade, que passou a orientá-lo no seu trabalho. Foi através dessa mediunidade que o livro dos Espíritos foi quase totalmente escrito. foi através delas e da presença de um numeroso público, na presença de um numeroso público, que assistia às sessões. Dessa forma, com o livro dos Espíritos parcialmente pronto, Kardec conhece uma outra pessoa, Ruti Jaffé, uma jovem de 20 anos de idade, que, além das presenças de Espíritas realizadas na casa do Sr. Rodô, Rivail passou a frequentar também outra sessão mediúnica realizada na residência do Sr. Rustão, aonde Ruti participava. Os Espíritos recomendaram que fosse feita uma revisão completa no livro que Kardec estava preparando. E foi através das sessões, com a presença da médium Ruti Jaffé, que isso foi feito. E o livro foi concluído, então, através dessa revisão. Ela foi parte essencial do trabalho e feita através do concurso dessa senhorita. Portanto, a codificação do Espiritismo contida no livro dos Espíritos foi concretizada graças ao extraordinário trabalho mediúnico dessa jovem, a Sr. Jaffé. Partimos, então, para outra médium, a Srta. Aline Carnuti, também com 20 anos de idade. A Srta. Aline era uma médium de psicografia e psicofonia. Foi quem serviu de intermediária para o Espírito da Verdade, para que ele confirmasse com o professor Rivail que ele tinha uma missão importante a ser realizada o trabalho da codificação dos ensinos dos Espíritos. O Espírito da Verdade escreveu, através de Aline, a seguinte mensagem. Confirmo o que foi dito a respeito de sua missão, mas recomendo-te, Kardec, muita descrição, se quiseres sair-te bem. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Nunca, pois, fales de tua missão. Seria uma maneira de fazeres fracassar-te. Pois, pelos frutos é que se verifica a qualidade da água. Portanto, através dessa outra mulher, a senhorita Aline, é que propiciou de modo grandioso na codificação espírita as intermediações das comunicações da revelação dos Espíritos. Partimos, então, para mais uma senhora, mais uma média, a senhorita de Fon. 14 anos de idade, uma adolescente, a senhorita de Fon, juntamente com sua mãe, atuavam como médium nas sessões mediúnicas que eram realizadas no próprio lar, sob a direção do pai, o senhor de Fon. Portanto, toda a família de Fon participava, e estava integrada ao movimento espírita nascente. A mediunidade da senhorita de Fon impressionou profundamente Alain Kardec, pois ela, com apenas 14 anos de idade, já havia psicografado um trabalho literário de fôlego. Tratava-se de uma obra inédita e completa, contendo infinidade de detalhes, pouco ou nada conhecidos, sobre a vida da heroína Joana d'Arc. De Fon se dispôs voluntariamente a ser médium principal nas reuniões espíritas que Kardec realizava em sua própria casa. portanto, a senhorita de Fon também teve uma participação muito importante na codificação dos espíritos. Falamos agora a respeito da senhora Marie Delany, mãe de Gabriel Delany, conhecidos por todos. O senhor Alexandre Delany e sua esposa Marie tornaram-se grandes amigos de Kardec. A senhora Delany desenvolveu sua mediunidade, onde? Nos trabalhos espíritas realizados na casa de Alain Kardec. E depois desse desenvolvimento, ela e o marido decidiram realizar reuniões espíritas no próprio lar, montando então um novo grupo mediúnico. Porém, eles transmitiam, eles continuaram vinculados a Alain Kardec e a codificação da doutrina. Eles mandavam o resultado das comunicações a Kardec, propiciando então a ele a continuidade da codificação através das informações obtidas no celular. Há ainda outras pessoas, há outras senhoras que apenas vamos citar, de participação notável no espiritismo. Citamos aqui a senhora Tany, que é uma médium inconsciente, a senhora Leclerc, médium psicógrafa, a senhora Clemente, médium psicógrafa, a senhora Roger, que é uma médium clarividente. Todas elas de grande importância na codificação do espiritismo. Não poderíamos deixar de citar uma senhora, uma senhora, uma mãe, um grande exemplo de mulher. Nós estamos falando de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Maria morava na Baixa Galiléia e era esposa de José, um simples carpinteiro. Teve um papel significativo na história de vida de Jesus, estando presente em suas pregações no Evangelho e aos seus pés durante a sua morte. mulheres como Maria realmente fazem com que o planeta caminhe para a regeneração. Mas, qual a importância de Maria para o espiritismo? Olha, Maria deu a luz a Jesus. Jesus, nosso grande irmão, o mestre na doutrina espírita, a razão de ser na doutrina espírita. E é com Maria que nós encerramos nossa lista de mulheres inspiradoras do espiritismo. Destacamos que a resposta da pergunta depende de quem responde. Muitas almas anônimas embalaram essa criança a doutrina espírita. Não tiveram seus nomes registrados, mas fizeram pelo amor que acreditavam e pela responsabilidade já adquirida em seu espírito. O fizeram porque achavam certo e assim acreditavam ser. e a alegria de fazer o correto foi o único pagamento que receberam. Nós hoje, adultos, não sabemos quantos nos deram o pólo, quantas renúncias fizeram por nós, quantas dores nas pernas, quantas dores em braços para suportar a nós. Nossa homenagem a essas almas anônimas fica registrada aqui, que embalaram essa doutrina para que sobrevivessem e chegassem até nós. Nós escolhemos alguns nomes, mas certamente limitados. Se você se desejar, registre outros nomes aqui embaixo nas observações, anote, anote aí os comentários para que todos vejam. diga, gostaria de registrar a contribuição de, cite o nome dessa alma e o trabalho que ela desenvolveu. Nós agradecemos. Numa época, 1850 a 1890, em que o preconceito contra as mulheres era muito forte, algumas mulheres os ignoraram completamente e desempenhar corajosamente papéis importantíssimos na comunicação com os espíritos, na codificação do espiritismo e no desenvolvimento do movimento espírita. E mesmo na atualidade, principalmente aqui no Brasil, onde a doutrina espírita tem o maior número de adeptos do mundo, as mulheres são a maioria dos espíritas, desempenhando funções importantes tanto nos centros espíritas, tanto influenciando na educação espírita dos seus maridos e dos seus filhos. É que os princípios espíritas pregam a absoluta igualdade entre as almas dos homens e as almas das mulheres, aceitando a livre participação e colocando as mulheres no movimento espírita sem qualquer restrição, seja no trabalho fraternal de direção, operacionalização, engradecimento, divulgação e a expansão do espiritismo, bem como na formação da nova geração de espíritas. No espiritismo, os seguintes princípios espíritas colocam as mulheres no movimento espírita em plena igualdade com os homens. Deus criou todas as almas iguais e semelhantes. As supostas desigualdades existentes entre as almas masculinas e femininas estão fundadas pela ignorância, pela força bruta. Portanto, desaparecerão com o progresso e o reino da justiça. As almas ou espíritos não têm sexo. O sexo só existe no organismo material. São necessários a reprodução dos seres vivos. Os espíritos filhos e criação de Deus não se reproduzem uns pelos outros. Os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes para progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos. Estão cada um então cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e a passar por diferentes gêneros nas provas que tem para evoluir. É por isso que os espíritos alternativamente nascem ricos ou pobres, nascem senhores ou escravos, operários intelectuais ou da força bruta, nascem homens ou mulheres. aquele que foi homem poderá renascer como mulher e aquele que foi mulher poderá renascer como homem a fim de realizar os deveres de que cada uma dessas posições tem e sofrer-lhes as provas para progredir em termos intelectuais e morais. Sofrendo o espírito encarnado, a influência do organismo material seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo organismo. Podemos ainda, pode ainda acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz com que ele durante muito tempo possa conservar o estado de espírito no caráter homem ou no caráter mulher, cuja sua marca ficou impressa. Somente quando chega a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter do sexo. Os espíritos que se apresentam como homens ou como mulheres é para nos lembrar da existência em que o conhecemos. Dessa forma não existe diferença entre homem e mulher que serão no organismo material que se aniquila com a morte do corpo. Mas quando o espírito a alma é o ser essencial imperecível a diferença não existe porque não há duas espécies de almas somente uma. Quis Deus a sua justiça para todos os seus filhos para todas as suas criaturas. Dando Deus a todas as almas do mesmo princípio o mesmo destino fundou a verdadeira igualdade. A desigualdade amigos só existe temporariamente no grau de adiantamento intelectual, moral e espiritual de cada espírito em evolução. Mas todos os filhos de Deus estão progredindo graças às impontáveis reencarnações na terra a caminho da conquista da perfeição espiritual. Então todos os espíritos têm direito ao mesmo destino. Cada um chega ao destino glorioso estabelecido pelo Criador por seu trabalho porque Deus não favoreceu ninguém. Com a doutrina espírita a igualdade da mulher é um direito fundamentado nas leis da natureza e dando o espiritismo conhecimento a essas leis abriu a era da emancipação legal da mulher como abriu a igualdade e a fraternidade. Agradecemos Senhor a atenção de todos que nos acompanham em nome do grupo Aulas da Vida desejamos muita paz. Isaque e a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua vontade Maria de Nazaré Obrigado. Aulas da Vida